E aí pessoal, bem-vindos ao Black Ops 3, vou fazer aqui meu primeiro prestígio, que na verdade é o segundo prestígio, mas é o primeiro prestígio, lembrando que quando eu acabei o Madrox Commander, eu zerei a estatística, então voltei para o zero, então agora vai ser o meu primeiro prestígio de muitos. Vamos lá, barracks, prestígio mode, vamos lá, enter prestígio, enter, entrou, eu vou fazer aqui o, depois do permanente, um lock, mas é isso, essas foram as estatísticas, demorou 18 horas, 1.94 de KD, e eu consegui um kill chain, e um roofless, foi o máximo que eu consegui, Mas o kill chain foi show de bola, isso aí pessoal, vamos lá, novo prestígio aí, obrigado por ter assistido, um abraço, fui, tchau!